Se você quer comprar jogos do Xbox, assinatura Game Pass, muito mais barato, com garantia, atendimento do começo até o final da sua compra, link da Global Cards na descrição ou fixado nos comentários. Ah, hoje a gente vai pegar o i30N e o Runigan V2, que eu não sei se é raro ainda. A loja tem o Koenig Zeg, que é um carrinho legal na S2, e aquele Runigan ali eu não andei com ele não. Placa de perigo, tem que ser um Hyundai Classe B. Agora eu peguei uma distância boa aqui, tá? Vamos ver se vai dar certo. Nossa, o gráfico desse jogo é sensacional, né, cara? E esse Veloster aqui tá bonitinho, mano. Pena que ele não é tão competitivo no online, né? Vamos lá, vamos lá, vamos ver se vai agora. Vai, 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 vai. 180 metros, vou compartilhar esse aqui, tá? Tá com pneu de rally. Pneu de rally. Placa de perigo, tem que pular 210 aqui, velho. É por aqui mesmo? Porque eu não tô vendo nenhuma placa de perigo ali, ó. É, talvez é porque não renderizou, porque tá longe, né? Ah, tá lá. Apareceu lá. Mano, esquece de filtrar no mapa aí, só pra aparecer só os eventos sazonais, hein. Será que vai dar certo aqui? Vai, vai, vai. Ah, deu. É, tá bom essa tunagem aqui, velho. E é só na terra mesmo, então o carro tá com pneu de rally, tá de boa. Aqui, ó, viagem rápida. Você tem que comprar essa casa aqui, ó. Você comprar ela, você ganha viagem rápida pra qualquer lugar. Placa de perigo. Aqui tem que ser 168. Pois é, cara. O Forza Motorsport só vai ficar top mesmo, só no mês que vem. Esse mês, a única coisa, assim, legal que eu vi é só a pista de Nuburgrim. Olha que ela nem dá pra correr. Ela não tá no online. Só se você fazer corrida particular. Eu quero fazer live no YouTube também, pra me ver se a galera anima de fazer corrida lá. Ó, corrida de rua. Classe A. Ah, são três corridas com essa foto aí, ó. Cara, tá compartilhado o link CO03 2021. Ele tá na loja, não tá? O 05 Plus. Cara, o modo imbatível desse jogo aqui, na minha opinião, é bugado, tá? É bugado igual o Forza Motorsport. E vai ter até uma atualização pra resolver isso aí. Porque quando o bot, ele some lá na frente, é impossível buscar mesmo que você tenha o melhor carro. Aí, isso é bug, tá? Pra mim, o desafio melhor é você correr no modo online contra pessoas reais. Contra a máquina é muito bugado, na minha opinião. E contra pessoas reais é muito mais desafiador. É bem mais real, né? Cara, essa tunagem aqui, ela tá muito boa de manobra. E esse carro, ele é a WD original. Ficou muito bom. Se tivesse um pouco mais de potência, ia ser um bom carro classe A. E ele até dá pra arriscar esse carro aqui na classe S1. Ele é até bonzinho lá. E ele é bonito. Eu tô querendo fazer live lá no Motorsport. Live lá no YouTube também, junto com a Twitch. Só que eu tenho que comprar outro monitor. Acho que eu vou fazer uma vaquinha. Acho que eu vou botar o QR Code. Aí, na hora que a gente bater a meta de comprar um monitor, eu vou fazer live no YouTube e na Twitch. Ao mesmo tempo todo dia. Que nem eu fazia antes. Um monitor só não dá, não. Eu já sou ruim pra ler com monitor só. Imagina. Eu fazendo live em duas plataformas. Vai fechar. Hã? O que? O que? Pera aí. Se eu ficar olhando o chat, eu vou perder o checkpoint aqui, cara. Valeu, Diego. Tamo junto. Vai fechar a meta antes de completar. Não, eu vacilei, cara. Uma coisa que não... Não comprei não, Jason. Tipo assim, eu fiz a vaquinha do controle. Aí, deu uns 180 reais. Aí, eu fui comprar um controle a primeira vez. O cara falou, não, é o cabo. Comprei um cabo de 40 reais. Aí, já arrancou um pouco. Aí, depois eu fui... Eu falei, não, vou pegar o dinheiro que sobrou. Aí, eu vou lá na loja. E... E pago a diferença. E compro... E dou esse controle que eu tenho. Cheguei lá na loja. Quem disse que o dinheiro caiu na conta? Mas, eu fui burro também, né? Porque a Twitch falou, ó. Vou te pagar hoje. Eu já fui pra loja. Pensando que na hora que eu chegar na loja, o dinheiro caiu na conta. Mais 40 reais de prejuízo. Nossa, velho. Que raiva, viu? Corrida de estrada. Classe C. São três corridas com essa imagem aí, ó. Tá compartilhada a tonagem do Conrado. Vamos ver se esse carro aqui aguenta o rojão. Eu nem... Por enquanto eu não compartilho. Eu vou compartilhar a tonagem na última corrida pra mim... Ter certeza que o carro tá legal. Né? Ver se o... Esses carros classe baixos não tem a manobra muito... Muito top. Eu não vou botar essa... Essa horrorosidade desse aerofólio do FOSA, não. Vai, mãe. Se tirar o dedo do acelerador na curva, o carro vira, ó. O carro vira, vai. No Horizon 1, o aerofólio dele subia, né? E eu não tinha percebido isso no Horizon 1. Eu fui perceber bem depois no FOSA Motor Sport. Aí eu vi no Horizon 1 que mexia também lá. Acho que o FOSA nem deveria ter a opção de colocar aerofólio no carro se ele... É, talvez tem que ter, né? Porque a pessoa tem que ter a opção de remover. Mas, que nem esse carro aqui, ele tem um aerofólio dele aqui. Eu acho que não deveria ter a opção, não. Eu quero comprar uma conta... Ah, você não gostou da expansão da Hot Wheels, não? É, o modo online da expansão da Hot Wheels eu não gostei, não. Mas o... O... O tema eu achei muito top, velho. Achei muito top, mano. Nossa, eu acho que os caras, o pessoal do FOSA... Foi... Nem a própria Hot Wheels criou algo, uma ideia tão interessante. Só que lá o modo online é horroroso, horroroso. Horroroso, a física da pista lá eu não gostei. Só anda carro RWD, achei paia demais. Achei paia. Bora. Esse design aqui do... Do Veloz... Aquele carro lá do Veloz Furiosa tem aqui? Eu acho que não, né? Acho que não tem não, né? Mas esse aqui já... A galera lá atrás sumiu. O carrinho é bom. Que bateu... Que bateu... Hã? Que passou... Eu passei base na testa? Que isso? Não, eu passei um creme aí, fica brilhando mesmo. Fica brilhando. A maquiagem? O que é que é isso? Tem que ilustrar, né? Eu quero levar o... Fazer live lá no YouTube. Obrigado. Obrigado. Obrigado aí pelo sub. Salve. Salve. Bom. O sazonal... O sazonal tá fácil. Por enquanto tá fácil. Tá de boa, viu? Tá de boa, tá de boa. Pichinha aqui tranquila. Eu quero ver... A velocidade máxima desses carrinhos aqui. Classe C não deve nem pra bater um 200 e... Bater o 240 é muito, né? Dá mais esse aqui. Parece que tá carregando chumbo. Desafio de foto. Tira uma foto de qualquer Runigan. Só tirar foto de qualquer Runigan. Ó o colecionável aqui. A gente tem que bater em 10 caixas de fogos de artifícios. Artifícios. Tá aqui no estádio, ó. Tá no estádio. Tá aqui no estádio, gente. É só bater neles. É da hora, viu? Ó mais um aqui, ó. Pô, é massa, cara. Bater nesses bagulho aqui, ó. Corrida online. Mano, tem o Cobra. AWD mais fácil de controlar. E tem o Mustang Boss também. Acho que eu vou botar um pneuzão de Rally aqui, viu? Trucado. É de Rally o evento, pô. Parece que é de Rally, né? Deixa eu ver. É, o UD estava escrito ali. É Rally. É Rally, é Rally. Vamos lá. É mista, né? No caso. Corrida mista. Vamos ver se esse carro aqui vai conseguir. Eita. Agora que chegou na parte tensa aqui, ó. Aqui que é a parte que o pneuzão offload ia fazer a diferença. Agora, eu vou segurar ali, né? Cadê os caras da equipe? Cadê os caras da equipe? Ah, tá ganhando. Bora. Os caras ali tem que fazer o papel deles. Os caras tem que fazer o papel. Não, tá? Esse carro aqui é bom, hein? Aí, tamo ganhando. Tamo ganhando. Vambora. Tamo ganhando. O cara tá vindo, hein? Vindo gás. O cara tá vindo gás. Eu acho que esse carro aqui é uma boa opção pra esse evento aqui. Tamo ganhando de lavada. Por quê? Alguns jogadores e os cansados desistiram. Ah, o pessoal tá... Tá vacilando lá atrás, né? Eu vou olhar, tenho certeza que esse Mustang aqui tá compartilhado. Vira, vira! Vou virar, rapaz. Bora, Bruno. Tem que fazer o sazonal, rapaz. Obrigado aí, quem tá seguindo aí. Tamo junto. Olha a árvore, olha a árvore. Corre com o maluco ali, quer me passar. Só com o Mustang aqui, obrigado. É bruto, viu? Ixi! Olha a pedra, olha a pedra. Olha a pedra, regueiro. Boa, boa. Vamos pra última volta aqui, ó. Esse aqui é... Ah, é. Esse carro aqui, né? Acho que não é apelão, não. Aqui o esquema é um pneu off-road. Aqui já ia fazer uma diferença brutal na terra. Mas como a pista é mista, né? Metade asfalto e metade... É terra, então... Agora, se fosse full a areia... Aí tinha que cortar um pneu off-road, né? Aí tinha que cortar um pneu off-road aqui. Aí o folho meu já era. Esse sazonal aqui tá de boa. Tá tranquilo. Eu acho que vou ter que fazer um é ventilado, né? Senão não vai dar pra completar, não. Bora, bora. Tem que olhar ainda se tá compartilhado esse pneu off-road aqui. Mas que tá. O cara desistiu de correr. De tentar buscar. Ele viu que o Mustang aqui é bruto, viu? O bagulho aqui é louco. Bora. Pronto. Sobrou só quatro pessoas da equipe, né? Comigo. Bora fazer o Fosaton aqui, ó. Obten e dirige um Rôniga. Ah, tá. É o F-150. Ó, ele aqui, ó. Ele tá na loja do Fosaton, tá? Ele tá lá na lojinha do Fosaton, pra quem não tem. Olha, gente. Agora a gente tem que ganhar uma habilidade de toque de drift. É só você fazer um drift e encostar em alguma coisa. Ah, tem que encostar em alguma coisa, cara. Bate em alguma coisa fazendo drift. Tem que encostar a traseira em alguma coisa, né? Hum, pegou mal, viu? Pegou mal. Agora a gente tem que vencer a corrida sprint do vulcão. É essa corrida aqui, ó. Que tem um ícone azul. Bora lá, ó. Obrigado, chat, pela ajuda. Pronto. Ó, bora. Eu configurei aqui a corrida no nível turista, né? Porque esse carro aqui é de drift. Aí eu não ia ter chance. E o objetivo nosso aqui é concluir o... O Forzaton, né? Então bora, bora. Não dá nada não. Ai, ai. Galera, tem um pessoal que já tá querendo que faz a... A live lá no YouTube. Calma aí, gente. Comprar um monitor. Eu queria começar hoje a live lá no YouTube. Eu tenho que abrir uma vaquinha ainda pra... Até final do ano. E nós comprar um monitorzinho, velho, aí pra... Pra ler o chat, né? Tem que ter o chat da Twitch. Meu Deus. Não posso olhar pro... Não posso olhar pro chat que dá ruim. Tá vendo? Imagina... É... 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 Dois chat no monitorzinho. Aí não dá, cara. Aí vou fazer live nas duas. Todo dia. Agora pode, né? Antes não podia, não. Tentei fazer no TikTok, mas o TikTok é enjoado demais, cara. O TikTok, ele... É... Ele tem que usar o próprio aplicativo do TikTok, aí fica pesado. Se ele fornecesse um código, ó... Você vai usar esse código aqui, aí você faz live lá. Beleza. Nem código tem de... Nem código tem de... 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 De live. Faz pelo... O smartphone? Ah... Eu não gosto nenhum. É melhor. O YouTube é da hora, né? É da hora pra fazer live. Eu gosto da Twitch também, porque... Não é... Não é legal você focar o seu público em apenas uma plataforma. E... E assim... Aqui na Twitch a gente tem... É... Se eu não me engano, 26 mil... É... 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 Pessoas, né? Aí... Aí... Juntando com o YouTube ia ser muito top. Ia ser muito top, cara. Porque lá no YouTube tem muita gente que gosta, né? De fazer corrida e... E eu não vejo gente fazendo live lá. Seria top, mas... Vamos esperar. Na hora que nós pegar o monitorzão aí... Já era. Agora a gente tem que marcar 43 mil pontos de habilidades. Vamos fazer aqui no estádio. Mano, desbloqueei a maestria que fica mais fácil. Tava lá em carro, maestria desbloqueia que fica mais fácil ainda. Terminamos o Fosaton. Terminamos o evento sazonal. E aí Tchau, tchau.